Música Olá pessoal, quem fala é o Anderson Deixa eu ver o microfone, tá beleza aqui Eu estou de volta depois de muito tempo com o Katawa Shoujo E explica minha ausência aqui Pra quem acompanha no Twitter e na página do Facebook Estava ruim de garganta esses dias E não estava conseguindo falar direito Aí não teve esses vídeos nesses dias Mas agora minha voz está melhor, pelo menos uns 90% E voltar aqui, essa aqui é a rota da Lily Que eu estou fazendo as duas rodas da Lily e da Amy Pra quem está vindo aqui na primeira vez Então eu dou continuidade Lembrando que o jogo e a tradução está na descrição O link na descrição E tem que vir aqui pra fazer a seleção de idioma Português e Brasileira Depois de instalar o pacote de tradução Beleza É bom falar isso todo o começo de vídeo, né Lembrando deixando seu like aqui, né Pra me ajudar Parece que é o mesmo jogo, mas esse aqui é da rota da Lily Então vamos lá Já demorei demais Sábado, meu segundo dia favorito da semana Isso deve ser o fato de ser o dia com menos atividades escolares Com as aulas terminando no início do almoço Abrir minha porta sendo mais confiante e capaz de aproveitar o belo dia E a menor duração das aulas do que antes Caminho de forma confiante através do corredor E desço as escadas para o salgão do dormitório masculino Confiantemente olho para trás para ver De quem são os passos que se aproximam atrás de mim Quem, né Eu perdi minha capacidade de aproveitar este dia Tinha que ser, né E aí, cara, suave? Não muito, eu acho Apenas esperando a tarde chegar E você? Ele passa um braço sobre o meu almoço E caído em intimidade que ele geralmente não demonstra Algo está acontecendo Vamos dar um rolé por aí? Eu já estava indo Mas antes de você me interromper Ele fez uma cara Ele não encara a minha resposta Em sua maneira teatral Ignorando sair do prédio E começar a andar mais devagar Eu demoro muito para ele me alcançar novamente Fico imaginando se ele quer dinheiro Ou discutir sobre outra Teorítico da conspiração Talvez os dois Eu tenho que falar contigo sobre um lance Aham Eu sou aquela loja Você sabe de quem eu estou falando? Então é outra teoria da conspiração Por um momento eu finjo de não saber de nada Mas chega a conclusão de que seria mais rápido Deixá-lo falar tudo de uma vez Lily? Aqui está na sua sala? Você está chamando pelo nome? Meu Deus Ele parece realmente chocado com isso Ele se acompanha e torce em seu punho Teatralmente e como tudo que faz Deixa eu tomar água Bem, deixa para lá Eu estou aqui para te avisar Você sabe De homem para homem Tá, eu sou homem Cadê o outro? Avisar sobre o que? Lily? É cara, você nem conhece direito Ele tem razão Eu só conheço Ele é Hanako Faz duas semanas E mesmo assim Nós apenas falamos Sobre coisas triviais Da escola Durante os intervalos Eu tenho com certeza Que você também não Essa não é a questão E você está passando A maioria do seu tempo com ela E daí Me assusta o fato De que alguém como Kenji Que provavelmente está fora De todos os círculos sociais Dessa escola Esteja sabendo Com quem eu passo O meu tempo E novamente Eu sou um aluno Transfilid E ela não é apenas Representante da sua atua Como também uma garota Loira e alta Talvez eu deva encarar Esse aviso Como um sinal Das fofocas Que existem nessa escola O que estou sendo O assunto delas Eu passo o intervalo Com ela Nada demais Olha cara Embaixo da ponte Tá vendo a ponte? Você está aí Embaixo dela Um homem tem Te fazer O que um homem Tem que fazer Para conseguir informações Só que eu tenho certeza Que você não vai acabar Morando debaixo da ponte Véio Que lógica é essa? Você está me deixando Confuso Kenji Que novidade Tudo bem A maioria das pessoas Fica É por isso que eu estou aqui Para ajudar Ou não Apenas se deixe Cuidadoso Quando estiver com ela Ok? Ela parece inofensiva Por fora Mas eu fiquei sabendo De coisas ruins Para falar a verdade Você conhece Conselho estudantil Certo? Ele pareceu tremer Enquanto dizia Essas palavras Ele e X1 Na mesma sala Deve ser algo Interessante De se ver Imagina se eles já Se conheceram Sim As representantes X1 e Misa São da minha sala E por pouco Eu escapei de fazer Pacho também Isso é bom Cara Isso é bom Mas realmente Mas a loira Ela estava lá No conselho estudantil Bem Malditamente Lá E? E ela não está lá agora Oh Juro Sério cara Pensei nisso Algo deve ter dado Muito errado Pode já andar Por um momento Pensando nisso Muito mais Do que eu deveria Isso explica A discussão Que as duas tiveram Ao menos em parte Espera Não 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 mesmo Mesmo para deixar O conselho estudantil Ela precisaria De um motivo No fim das contas Isso não explica Muita coisa Apenas que a rivalidade Entre as duas Já existe há algum tempo Eu acho que você tem razão Mas também não vejo Como isso me afeta Ok Pensa nisso Lila é estrangeira Isso é óbvio Obviamente Agora De que país ela veio? Para responder Mas dei conta Que não sabia a resposta Para falar a verdade Quase nem toquei no assunto Dado o fato De ela ter sotaque E se comportar Como uma japonesa Me fez pensar Que isso não tivesse importância Mas agora Que ele disse Estou um pouco curioso Pode falar a verdade Eu não sei Talvez igreja Elas gostam de chá Eu provavelmente Não deveria recolher A estereotipos Mas essa é a única pista Que eu tenho Você não está pensando direito Por sorte Eu estou aqui Para te ajudar E a pensar Puxa vida Obrigado Ele se esquive da piada Sem nenhum esforço Alguém me responde Quem tem uma enorme influência social E podre de rico Você sabe que todas as loiras São ricas Certo? Tão longas Dispultas E era uma organização Muito maior do que é Do que é A igreja católica Bem Essa também Mas também tem a máfia Qual é? Rica ou estrangeira? Não há nenhuma forma De ela não ter Alguma ligação com eles Eu tenho razão De duvidar Da lógica De suas deduções Mas ele não demonstra O cenário Que vai e para por aí Então você imagina De onde eu acho Que ela seja? Itália? Itália no geral Não é grande coisa Em relação a ele Que você dá a Sicília Todos os mafiosos Vêm de lá Espere Não Não Rússia Isso é ruim Isso é péssimo A máfia de lá É coisa séria Cara Ex-agentes da KGB Por toda a parte Para militares Contra a banda pesada E... Espere Espere Para Calma-se um pouco Onde você quer chegar afinal? Você não sabe Do que ela é capaz Cara Eu não vou te atrapalhar A gente não Não trabalha dessa forma Mas eu quero que você Seja mais cuidadoso Quando a hora chegar Precisaremos de toda a ajuda Que pudermos conseguir Eu não quero te perder Camarada Bem, pelo menos Ele se preocupa comigo Algo do tipo Eu serei uma despedida Antes de irmos para a nossa sala Mas não acho que ela é Que ele a viu Tá Guardando meus livros E... Em minha mochila Eu tive a visão dos livros Que peguei na biblioteca Semana passada Eu acho que devo devolvê-los Considerando o fato Que levei apenas Dois dias Para terminá-los Pensei que eu fui Da Hanak Para ir Comigo Até a biblioteca Mas ela já Já havia sumido Provavelmente é melhor Para estudar Se estiver sozinha De qualquer forma Com um rápido Alogamento E um aceno Para alguns colegas Que fizeram o mesmo Para mim Saio da sala Assim que abro Minha mochila E coloco os livros Na caixa de devolução Eu noto um desconhecido Atrás do balcão Velho Grizar Provavelmente substituto Da Yuko Quando ela está no café Comece a procurar Para uma mesa vazia Uma tarefa Um pouco difícil Considerando o fato De que apesar De haver poucos estudantes Na biblioteca Cada um está sentado Em sua própria mesa Notando o cabelo conhecido Caminho em direção A seção de livros Em braile Oh É difícil dizer Se a Lila está concentrada Ou não Mantendo sua expressão calma Enquanto seus dedos Deslizavam Pelas páginas Repressas de pontos No seu livro Olá Se importaria Se me sentasse aqui Hã? Oh De forma alguma Sua voz Gradativamente diminuiu Era evidente Que ela estava Concentrada em sua leitura Ai sal Ela acenou Mostrando a alção Enquanto me sentava Em sua frente Pegava o livro De química Rapidamente abriu Um capítulo Que estava lendo Em sala Por algum tempo Ficamos apenas sentados Ali lendo Cada um De sua forma A lembrança Que o Kenji Me disse Esta manhã De fato Nunca ter visto Alguém Lendo em braile Antes de me fazer Olhar constantemente Para ela Me sinto culpado Por isso Dada as circunstâncias Que ela não tem como Saber que estou Olhando para ela Aham Se perguntar A ela Sobre as origens Afinal De consp Isso não é Exatamente Um segredo De estado Isso era apenas Algo que eu havia Reparado Ei Lily Se o portarista Te fizesse Uma pergunta Já fez Animal De forma alguma Algo errada Eu estava pensando Você é pelo menos Em partes Estrangeira Certo? Ela deu uma pequena risada Antes de deixar o seu livro Sempre impressionando Com o fato As pessoas Sempre se portarem com isso Aquele me disse Uma vez Que quando ela E eu Somos diferentes Da maioria Dos outros Os detalhes São um pouco Complicados Mas sou metade Japonesa E metade Escocesa Escocesa? Esse não seria Certamente O meu primeiro pensamento Exigiu um pouco De esforço Não deixar Isso transparecer Tenta imaginar Como seria o lugar Provavelmente Não é um lugar Ruim para se ver Mas não tenho Tanta certeza Meu primeiro chute Sobre ela Para ser inglês Foi incrivelmente Perperto Ao menos Geograficamente Isso traz Uma outra pergunta Também Mas você não tem Sotaque Não tem sotaque É uma pergunta É Aí que os detalhes Começam Eu nasci E cresci no Japão Apesar da minha mãe Ser escocesa Ah Entendi Espera um instante Ela mudou Para os dormitórios Apenas pelo fato De que aqui Estava trabalhando Mas Então eles Não moram Perto da escola Ela dá um pequeno Suspílio Como se não Esperasse Que eu me aprofundasse Tanto Seria uma franquisa Anterior Apenas uma fachada Não Certamente Faz um bom tempo Que não nos vemos Me sinto Como se eu não Entendesse a história Por completo Mas também Não quero Forçar a barra Sua expressão Demonstra Que ela se sente Um pouco desconfortável Em relação a isso Então Você fala inglês Para ser sincero Eu não sei muita coisa Sobre a Escócia Mas pelo menos Sei que Que é o inglês É a língua falada por lá Ela leva um breve momento Para pensar Apreciando a mudança No assunto Você está certo Minha família falava Em japonês Quando era a mais nova Ah Peraí Mas eles fizeram a questão De que aquilo E eu também Conhecesse Nosso lado Desconcesse Também Eu sou fluente Em inglês Mas continuo estudando Na escola Para manter Minhas habilidades De ter um certificado Principalmente Então você é B-Link Isso é pressionante Eu não iria tão longe Por conta própria Ter parentes Que falam inglês É um grande auxílio E livros em braille Inglês Não são tão difíceis De comprar Ou importar Pelo menos Com a ajuda Da Yuko Existe uma alta demanda Por professores de inglês Aqui De qualquer forma O que também Me dá um incentivo Para aprender Me tinha mal No microfone Demanda por professores De inglês Por um momento Imagina o porquê Dela ter tocado No assunto Você pretende Ser uma professora De inglês Peraí Ela confirma Entusiasmada Esse é bom Ter um futuro Definido Em mente Nunca nem havia Pensado No meu Então Fiquei um pouco De inveja Desfato Hum O que foi É que Eu te vejo Facilmente Como uma professora É a sua cara Por um momento Ela ficou Sem fala Abaixou Sua cabeça E deu uma risada Sem graça Algo que eu nunca Havia visto Ela fazer Antes Com seu papel Como um representante De turma E sua natureza Confiante Dar uma aula Talvez Não seja Algo que encaixe Perfeitamente Com sua personalidade Desculpe Eu não Devo ter exagerado Mas é verdade Acenando com a mão Na frente do rosto Ela rapidamente Se recupera Não é isso É que Só uma pessoa Havia me dito Isso antes Um curto Porém desconfortável Silêncio Veio a seguir Sem nem ao menos Saber Eu trouxe de volta Um assunto desconfortável Novamente Deve tentar Animá-lo um pouco Afinal Fui eu que deixei Chateado Você gostaria De almoçar No refeitor Depois que terminamos Aqui? Isso deve animá-lo um pouco Ou a mesa Afastar seus pensamentos De sua relação Familiar Aparentemente Complicada Pelo seu sorriso Parece que Surtiu O efeito Desejado A briga é pelo confite Mas a comida De lá Ela rapidamente Muda o rumo Da conversa Mas não deixa De ter razão A comida Aqui Não é lá Essas coisas Um chagai Talvez Podemos convidar Hanak Para vir com a gente Também Hã? O que foi? Eu me esqueci Ainda é bem Que você me lembrou A aniversidade Hanak Está chegando E eu planejava Vim à cidade Para comprar Um presente Amanhã Se isso For um convite Ficaria feliz De fazer companhia A habilidade De se locomover Pela cidade Pode me ser útil Eu mal puse Os pés lá Então com certeza Me perderia Se for sozinho Ela assina positivamente Demonstrando A provar com alegria Nosso plano Para o domingo Acabamos Voltando A nossa leitura Mas antes de voltar Ler Olhei uma última vez Em sua direção Talvez esteja pensando Demais com meus problemas Afinal Todos aqui Têm seus problemas E dificuldades E convive bem Com isso A chance de sair Da escola E me distrair Um pouco Talvez me faça bem E Aê Acabou Acabou o dia Né Parece E os dias Estou ficando Mais curto Eu vou parar Por aqui Porque Deixa eu salvar Aqui Criar novo save Pronto Então pessoal Não vou estender Muito não Para o vídeo Não ficar muito grande Mas eu espero Que vocês tenham gostado Dessa parte Aqui Bom Se vocês gostaram Clique em gostei Para quem não deu gostei No começo do vídeo Se gostava Para caramba Favorite E compartilhe Nas redes sociais Para quem não é inscrito Se inscreva no meu canal Para ver a continuação De Katar o Shoujo Da Rota Lily Ou da Rota M E também de outros jogos Deixe seus comentários O que vocês estão achando E me segue Nas redes sociais Tá certo? Eu vou tentar trazer O outro mod Dock Dock ainda Essa semana Beleza? Então pessoal Fica com Deus E abração Fui E... Fui...